Hoje a noite promete Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec Com garotos ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec Ou sarrando ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Rap pra cima sarrando e ficando Na paradinha é bola gostoso Aí me dê e vem Que é vim, vem Deu bom pra mim E tá tipo assim E tá mec, mec A novinha chegou Rolou Gostou da sarrada do chefe E deu bom pra mim E tá tipo assim E tá mec, mec A novinha chegou Rolou Gostou da sarrada do chefe Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec Com garotos ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec Tô sarrando ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec Com garotos ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec O sarrando ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Que vem pra cima Sarrando e quicando Na paradinha é bola gostoso Aí me dei bem Que vem, vem Deu bom pra mim Tá tipo assim E tá mec, mec A novinha chegou Rolou Gostou da sarrada do chefe E deu bom pra mim E tá tipo assim E tá mec, mec A novinha chegou Rolou Gostou da sarrada do chefe Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec O sarrando ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Hoje a noite promete Tá mec, 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 mec O sarrando ela sobe e desce Tá mec, 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 mec Vem em mim, tem que pular E tu me forró Que forró, quero os da camisa Garotos da camisa É, pra balançar Tá mec mec papai Licença que eu cheguei no piseiro Pra companheirado um aperto de mão E nas mulher vai um beijo Vem com nós que elas enlouquecem Com garotos da camisa e Rodolfo Moura Na pegada do Mac Mac E tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro pra pegar Sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porroção E tu me forró É, pra balançar Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porroção Mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porroção Já cheguei na balada batendo de caminhonete, raílo, filão de roupa A noite tá mec, mec, mulherada, logo pira O traje do vaqueiro, bota no pé de pão de couro e o chapéu de fazendeiro E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porroção Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porrozão Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos da camisa que só toca porrozão Já cheguei na balada batendo de caminhonete, raílo, filão de roupa A noite tá mec, mec, mulherada, logo pira No traje do vaqueiro, bota no pé de pão de couro e o chapéu de fazendeiro Cheguei na balada batendo de caminhonete, raílo, filão de roupa A noite tá mec, mec, mulherada, logo pira No traje do vaqueiro, bota no pé de pão de couro e o chapéu de fazendeiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos na camisa que só toca porrozão Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Pra pegar sua mulher boa na balada do vaqueiro Tem que ter dinheiro, tem que ter carrão Garotos na camisa que só toca porrozão Inimigostosa Garotos da camisa É isso aí papai, eu vou tocar meu forró Garotos da camisa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu não toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando o nó Vem pra cá, já vem cá em parado Desce nenhum dia nesse santo swingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória, não vai sair mais não É o swing da guitarra, do teclado, eu solto a voz Garotos da camisa, vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu não toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando o nó Vem pra cá, vem aqui parado Desce nenhum dia nesse santo swingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória, não vai sair mais não O swing da guitarra, do teclado, eu solto a voz Garotos da camisa, vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Que é o forró, garotos da camisa Garotos da camisa É pra balançar Bora pro boteco Bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco Bora pro boteco Pois morando na lagoa, não vou perder pra marreco Bora pro boteco Bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco Bora pro boteco Pois morando na lagoa, não vou perder pra marreco Segunda-feira eu cheguei em casa cedinho A mulher tava doidinha, querendo me espancar Já tava brava, pior que seri na lata Começou me dar um tapa e eu tive que me explicar Eu disse a ela, cê não quer me dar um treco Por isso vou pro boteco, porque ela tem que me dar Bora pro boteco Bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco Pois morando na lagoa, não vou perder pra marreco Bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco Bora pro boteco, pois morando na lagoa não vou perder pra marreco Bora pro boteco, bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco, bora pro boteco Pois morando na lagoa não vou perder pra marreco Segunda-feira cheguei em casa cedinho A mulher tava doidinha querendo me espancar Já tava brava, pior que ser inalada Começou me dar uns tapas e eu tive que me explicar Eu disse a ela, cê não quer me dar o treco Por isso vou pro boteco, porque ela tem que me dar Eu disse a ela, cê não quer me dar o treco Por isso vou pro boteco, porque ela tem que me dar Bora pro boteco, bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco, bora pro boteco Pois morando na lagoa não vou perder pra marreco Bora pro boteco, bora pro boteco A mulher brigou comigo, já não quer me dar o treco Bora pro boteco, bora pro boteco Pois morando na lagoa não vou perder pra marreco Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo, mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Mas eu não sei o que fazer Eu tenho medo da minha mulher saber Agora eu tenho que tomar uma decisão Vou trazer ela pra calmar meu coração Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Lá na minha rua, em frente ao meu portão Mora uma morena, um tremendo avião Lá na minha rua, em frente ao meu portão Mora uma morena, um tremendo avião E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Mas eu não sei o que fazer Eu tenho medo da minha mulher saber Agora eu tenho que tomar uma decisão Vou trazer ela pra calmar meu coração E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Tem que pular Ei Demitri, me lampe gostosa Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo Trem! Gal, porra! Garotos da camisa É pra balançar Sentimento é pra sentir E não é pra entender Esquece esse orgulho E dê o braço a torcer O que você faz aí fora Se seu lugar é aqui dentro Esqueça o passado E vem viver esse sentimento Não perca tanto tempo Venha logo esse amor viver Nada mais combina tanto Do que eu e você Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então assume aí que tá com saudade e sua vontade é de me ter aí Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Então assume aí É o forró, caô dos da camisa Sentimento é pra sentir e não é pra entender Esquece esse orgulho e dê o braço a doce O que você faz aí fora se seu lugar é aqui dentro Esqueça o passado e vem viver esse sentimento Não perca tanto tempo, venha logo esse amor viver Nada mais combina tanto do que eu e você Então assume aí que tá com saudade e sua vontade é de me ter aí Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Então assume aí que tá com saudade e sua vontade é de me ter aí Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Então assume aí que tá com saudade e sua vontade é de me ter aí Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Então assume aí que não me esqueceu que o amor da sua vida sou eu Eu não quero mais voltar atrás Essa vez é pra valer Essa vez é pra valer, tenho que te esquecer Não aguento mais esse relacionamento Ela não tem sentimento Faz o que quiser de mim Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Eu não quero mais voltar atrás Essa vez é pra valer, tenho que te esquecer Não aguento mais Não aguento mais esse relacionamento Ela não tem sentimento Faz o que quiser de mim Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Diz adeus essa paixão Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Diz adeus essa paixão Ela não tá nem aí Ela não tá nem aí Não sabe o quanto que sofri Desapega coração Ela não tá nem aí Ela não tá nem aí Ela não tá nem aí Eu gostei de mais desse trem Eu gostei de mulher demais Eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais Eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais O trem gostoso é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O trem gostoso é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais Eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais Melhor que uma são duas, melhor que duas são três Mas tem que ter cuidado, é uma só de cada vez Melhor que uma são duas, melhor que duas são três Mas tem que ter cuidado, é uma só de cada vez Eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais Eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, eu gostei de mulher demais, quando eu namoro uma cada vez eu quero é mais Eu gostei de mulher demais, 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 eu gostei de Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando, eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando, como um cupim da madeira, passar e o que voa sem pressa não para Coração camonchonou, tudo que ela quer eu dou Coração camonchonou, é só desmantelir e me chamar de amor Coração camonchonou, tudo que ela quer eu dou Coração camonchonou, é só desmantelir e me chamar de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando, eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Enemão um cupim da madeira, passar e o que voa sem pressa não para Coração camochonou, tudo que ela quer eu dou Coração camochonou, é só desmantelir e me chamar de amor Coração camochonou, tudo que ela quer eu dou Coração camochonou, é só desmantelir e me chamar de amor E pelo jeito ela tá gostando papai, tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando papai Tô temperando, eu tô pegando a empregada da vizinha papai Eu tô traçando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando papai Tô temperando E pra balançar, vambora! Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa A motel é casa de taipa, eu abanjo, eu abanjo e eu A motel é casa de taipa, eu abanjo, eu abanjo e eu A motel é casa de taipa, eu abanjo e eu A motel se prepara hoje a noite é do vaqueiro E garotos da camisa é pra balançar É garotos da camisa na pisada, meu rei Cheguei no meu cavalo bom, meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria entorrada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão, todo dia vendo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando voz de riacho vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando voz de riacho vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Coisa boa é casa de taipa, eu abanjo e eu baninho Amor se prepara hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Coisa boa é casa de taipa, eu abanjo e eu baninho Amor se prepara hoje a noite é do vaqueiro Peguei o meu cavalo bom, meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entorrada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão, todo dia vendo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra rosa, cuja noite é nossa Cuja noite é nossa, motel é casa, detalhe, meu abanjo ou candeeiro A vô se prepara, cuja noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra rosa, cuja noite é nossa Cuja noite é nossa, motel é casa, detalhe, meu abanjo ou candeeiro A vô se prepara, cuja noite é do vaqueiro Não confunda não, meu patrão, é garoto sacanil Eita a pita da velha, amor Garotos da camisa, é pra balançar E tome forró Milambe 3 Milambe gostosa Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é garotos da camisa Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é garotos da camisa Essa mina é toda fã Ela desce assim de rã Endoidou, endoidou, encaixou, encaixou E rã, rã, rã Essa mina é toda fã Ela desce assim de rã Endoidou, endoidou, encaixou, encaixou E rã, rã, rã Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é garotos da camisa Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é garotos da camisa Vem de mim, tem que pular Pula em cima de mim Vem de mim, tem que pular Milambe que eu tô facinho Vem de mim, tem que pular Pula em cima de mim Vem de mim, tem que pular Milambe que eu tô facinho Vem de mim, tem que pular Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é caro tu usar camisa Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é caro tu usar camisa Essa mina é toda pã, ela desce assim de rã Endoidou, endoidou, encaixou, encaixou Essa mina é toda pã, ela desce assim de rã Endoidou, endoidou, encaixou, encaixou Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é caro tu usar camisa Milambe gostosa, é toda delícia Milambe gostosa, é caro tu usar camisa Vem me, vem que pula, puxa rã em cima de mim Vem me, vem que pula, me lamba que eu tô facim Vem me, vem que pula, puxa rã em cima de mim Vem me, vem que pula, me lamba que eu tô facim Vem de mim em três, me lambe gostosona Me lambe gostosa Fui no forró, tava mais gostosa de nada E todo mundo dançando polimolim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no forró no meio de rim De repente se ouviu um buchichar Num agarrar o véi dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, cê tá doidinha né Cê quer o véi, vou ver com o véi porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, cê tá doidinha né Tu quer o véi, vou ver com o véi porque sabe que ele tem Foi no forró, tava mais gostosa de nada E todo mundo dançando polimolim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no forró no meio de rim E de repente se ouviu um buchichar Num agarrar o véi dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, cê tá doidinha né Cê quer o véi, vou ver com o véi porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, cê tá doidinha né Cê quer o véi, vou ver com o véi porque sabe que ele tem Cê quer o véi, vou ver com o véi Cê quer o véi, vou ver com o véi